Começou! Ninguém de Beretas, perdemos. Eu não comprei colete. Beretas é o meta agora? É o meta da Beretas. Tem no Charomba! Morreu Charomba! Que isso? Uh! Matou três assim. 200 dias sem jogar e matou três. Colete dois e uma galhão pra galhar. Vai que eu te protejo. Vai que eu te protejo. Vai, vou bangar lá. Banguei. Cuidado a cara. Nossa, tô cego dos olhos. Quer o pé aqui? Ah não, já foi. Ai meu Deus. Ai filhote, já viu. Peguei o teu. Tinha mais? Dois CT, dois CT. Ah, meu Deus. Essa diga, meu velho. Aquecendo, galera. Só aquecendo. Aquecendo, galera. Só aquecendo. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o Keydrop. Boa! Keydrop. Skin caro é mais simples do que pensas. Aquecendo. Aquecendo. Nossa, aonde? Dentro da smoke? Morreu? Onde que ficou o M4 dele? Bombe. Pegou o M4? Vou bangar o bombe. Pega o M4 ali. Pega o M4 ali. É, mas a comunicação tá fraca entre nós, mano. Um cimento, um cimento escondido. Tá bom, tá bom. Ah, se eu pegar um aqui tá bom. Olha isso. Esse Menezes toda vez. Deixa eu ver esse bug novo aqui. E bug? Vou agachar aqui no canto aqui. Aqui onde? Aqui atrás. Aqui você tá. Ah. O que foi? Agacha e olha pra cima assim, ó. Ah, sai. O cara sabia, né? Que a gente ia dar o pezinho, olha. Ah, é alto. É, a KW era o pezinho. Ele tava mirando os dois. Ai, quer outra? Não é verdade. Ah, é. Deve ir em X, mano. Calma aí que eu tenho um smoke. Nossa senhora. Vai smokear, vai smokear, vai smokear. Vai smokear, vai smokear. Nossa. Meu Deus, velho. Como é que não foi a porra da smoke, mano? Cadê, cadê? Ai, meu Deus. Melhor a M4. Não, não, não. Tem uma cabezinha. Sem bala. Sem bala, tio. Relaxa. O cara vai me pegar por ali, mano. Não vai, não vai. Ah, é fake, é fake. Uma na conta do pai, vai. Ó, filhote. Vou pegar aqui um cara, hein. Vou pescar, vou pescar. Tá, vai. Boa. Volta B, time. Tô chegando com a lancheira. Cuidado. Nossa, velho. Como assim, mano? Nossa, mano. Quatro caras aqui, mano. Cuidado com as costas, mano. Pode ter rujado meio costas, hein. Ah, que isso, velho. Tem ninguém olhando. Tem um base CT, um base CT. Vou esperar de jogar, então. Vou esperar de jogar. Só banga aí. Manda uma bang aí no bomb. Manda uma bang no bomb. Chama atenção. Tô achando que o cara me viu, né? Ah, ele bangou. Ele bangou. Calma. Vai ter na cabecinha, mano. Não tem. Ali. Pintor, deve ser, mano. Rampa, 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 rampa. Rampa, confia. O fogo me matou. Boa! Pesadele, pesadele. O cara pode vir de qualquer lado agora. Vai lá que eu vou bangar uma lá. Pra plantar. Nossa, aonde? Na esquerda. Na esquerda. Foi pro amarelo. No corredor, ó. Nunca perdeu o Clayton. Porra, só que eu não queria ficar com o Alpi, mano. Perdeu o Kiki. Onde que eu plantei mesmo, velho? Nossa, mas o cara veio igual um bote, mano. Pega um na B. Vou smocar o bomba e plantar. Tá, pega eles, então. Tem uma bang lá. Vou bangar uma em cima. Baguei. Ah, tá na frente da smoke. Reclear. Tudo A, tudo A. Quatro na A, filhote. Peguei um. Ai, meu Deus do céu. Bombe. Bombe corredor. Bombe, bombe, bombe. Bombe corredor. Meu Deus, velho. Acabou as balas. Calma que eu vou pelas costas. Ó, sem tempo, mano. Defuso, defuso. Defuso alguém. Gastei todas as minhas balas. Sobrou duas balas no paint. Daí deu aquele... Opa, tem 4B. Fica um na A só aí. Vai ter entrado meio já. Tô CT, tô CT. Peguei. Peguei uma lá. Olha essa HE que não pegou ninguém. Que beleza. Não, ninguém é direito. Não toca ninguém meio mais. Ninguém meio. Vem, meu carabeiro. Vai, filhote. Hora da gente brilhar pro vídeo ficar bom, vai. Opa, já tá brilhando, né? Tem o cara dentro do A, viado. Eles vão virar A, mano. Ah, o cara que eu não vi, nossa. Peguei. Tem dois B. É, 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 é. Os caras rodaram o ramp agora. Subiram o ramp. Peguei. Tô virando o corredor. O corredor é meu. Tô virando o corredor junto, vai. Tem bombe. Nossa. Levantando. Boa, boa, boa. Tem meio, tem meio, tem meio. Eu falei tinha meio. Passou bem bem. Trou bem, já? É É Poder Não adianta muito guardar, mano Joguei uma lá Você vai ou não vai? Tem uma mole Você tem um kit, mano Vai Ah Ai Tivesse matado, mano Foda que era a W, velho Se não fosse a W, eu matava, mano Boa Vou bangar uma aqui Vai tirar a arma Vai subir Vai subir É isso, porra Vai, tem que matar Corredor, corredor, corredor Corredor, corredor Corredor do lado esquerdo Corredor do lado esquerdo Dá um clique, dá um clique Não vão pra cair, mano Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Tinha que ter ficado na bomba, mano 45 segundos é B, mano Vou bangar uma aqui Vou bangar uma aqui Nossa, fodeu essa porra dessa smoke Vou bangar uma, vou bangar uma Não tem bug, calma aí Eu smokei uma Tem um de Alpen lá atrás Trás onde? Alpen aqui, a Griss Coke Tá na A? Não, não Ninguém atalou Tá, tá, tá Calma, calma, calma Cadê o cara, mano? Meu Deus, eu achei que era esse corpo Daí eu achei que era outro corpo Ô, louco Plantando A É, mano O cara plantou A E foi pro corredor Ai, buguei uma rampa Vai tá rampa, vai tá rampa Meu Deus, cadê esse cara, velho? Nossa, da onde que levei, que eu não entendi nada Boa, isso Temos que concentrar e fechar nessa Que eles devem estar forçados, mano Eu também Vou derruxar essa Certeza, certeza É aqui, né? Ah, tomou dois HST Ai, meu Deus do céu Ai, eu sou mole Eu não fiquei quieto no meu canto, mano O cara quitou lá já, velho Joãozinho, carrega nós, porra Joãozinho, carrega nós, porra